E o trabalho e o desenvolvimento não para aqui na cidade de Pedreiras, pouco menos de 15 dias da nova gestão da prefeita Vanessa Maia e já é nítida a mudança. Começou na sexta-feira a Operação Tapa Buraco na entrada da cidade, se estendeu pela Rua das Laranjeiras e hoje o secretário incansável Gaúcho está aqui na Praça do Mercado Central. Gaúcho, mais uma etapa da Operação Tapa Buraco, dessa vez aqui na Praça do Mercado Central, um local que reúne bastante fluxo não só de veículos, mas também como de pessoas que vêm de todo lugar. Exatamente, hoje começamos pela Praça do Jardim, fazendo o Tapa Buraco e viemos para a Praça do Mercado. Vamos estar fazendo a avenida todinha da Praça do Mercado, sentido Praça do Jardim, pegando todas as vias laterais. Gaúcho, esse trecho aqui faz muito tempo que não via uma camada de asfalto, mas vocês estão mostrando para que vieram. Com certeza, é que nem eu falo, é trabalhar, trabalhar e trabalhar, dia, noite, noite, dia, sábado, domingo, feriado, não tem dia para trabalhar. E aqui próximo também tem aqui a subida da Igreja de São Benedito, percebemos que está um local bastante deteriorado. Qual é o tipo de serviço que vai ser feito aqui para que o asfalto possa segurar? O mais em breve possível vai ser feito um recapiamento nessa descida. Seu Raimundo, o que o senhor está achando da melhoria aqui, a operação do Tapa Buraco, aqui na região do Mercado Central? Deus ajude que segure, que está bom, é bom. Sem dúvidas, depois dessa operação, vai facilitar muito a vida de vocês comerciantes aqui, não é isso? Glória a Deus, glória a Deus. O que podemos ver em 15 dias é que a cidade já tem uma nova postura, já tem um novo cenário, não é isso? Deus ajude. Nossa rua também, o modo da rua, Júlio Martins, Goiabau, tem muito buraco. Vocês estão esperançosos com essa nova gestão da Vanessa Maia? Com fé em Deus, vai dar certo. Senhor Inácio, o senhor trabalha há muito tempo aqui nessa região do Mercado Central, e há quanto tempo que o senhor não via melhorias aqui como essa que está sendo feita hoje? Rapaz, eu nunca tinha visto, não. Estou vendo agora no mandado da Vanessa Maia. Está gostando? Estou gostando do serviço dela e também que ela continue assim. Essa melhoria, sem dúvida, vai facilitar a vida de vocês e é que trabalha aqui na região do Mercado Central? É para carro, moto e lama, para não estar espinando na cara da gente, na roupa da gente. Estava muito esburacado aqui antes? Estava, estava feio de jeito. Foi poucos dias, mas a gente já está vendo o tapa buraco, né? A senhora trabalha na região aqui do Mercado há quanto tempo? Meus pais trabalhavam aqui. E a senhora já está há quanto tempo? Faz tempo que eu trabalho aqui. Mas a Vanessa Maia já está mostrando para que veio? Graças a Deus, que ela, eu espero que ela vá trabalhar muito bem. O cenário na cidade já é outro? É, nós temos que dar valor também à mulher, né? Se ela vai trabalhar, a gente tem que dar valor para ela. Pelo que a gente vê hoje, dá para a gente acreditar que agora desenvolveu a cidade. Vocês, como moradores aqui da cidade de Pedreiras, há muito tempo já esperam por uma mudança, não é isso? Isso, a gente correu atrás, voltou em peso nessa mulher ali, porque a gente se baseou no trabalho deles, bem feito nesses vários anos na Trisdela do Vale. E a gente apostou nessa possibilidade aí que, como eles cuidaram da filha da princesinha, talvez agora a mãe vai desenvolver que a mãe estava na lama, pedreiras. E agora com a nova gestão de Vanessa Maia, a esperança de vocês é que tudo mude? Tudo mude. E creio eu que nós temos 100% de amelhoramento desse mandato.